e salve salve galera bom dia hoje é sexta-feira só não sei a hora porque eu tô gravando com o celular já já eu falo para vocês tá chovendo eu não consegui fazer o carro então eu vou fazer na academia vamos ver como é que eu fiz reagir só fiz reduzir 20 gramas de gordura e só um carro de ontem eu acho que não vai abaixar mas vamos ver tentar completar os carros sábado eu vou dar um grau nesse cabelo cortar o cabelo ou tirar a barba no último campeonato que eu fui eu tava de barba mas só que barba bem lisinha bem ralinha mais baixo do que tá aqui conferida no chefe matinal aqui vamos lá Mano, eu não esperava por essa queda aí, 400 gramas, sinceramente eu não esperava aí por essa queda, mas, vamos aí, 78.2, permanecer, zero carbo, quinto dia, 12 ml, que serão 12 litros de água de novo, hoje é o último dia dos 12 litros de água, 6, 12, 12, 12, 12, 6, é nóis, partiu, som 9,5, T4, fechou, vamos embora treinar, para completar os cardio de hoje, cardio concluído, é isso aí, vocês podem ver, está chovendo, ainda, também de volta, nós, 5 para as 11, vou tomar o banho, preparar aqui as refeições, vou tentar treinar lá por volta de meio dia, meio dia em dia, beleza, posicionado, franguinho agora sem tempero, sem sal, sem pimenta, sem mil molhos, mostarda, que mágoa mano, vambora. Boa Rafael, como é que tu vai fritar também? Bom galera, como é que tu vai ser sem nada, eu também não vou usar nem óleo de azeite, nem óleo de coco, vai ser na água, vou fritar na água, já fiz o vídeo também explicando como é que eu faço frango frito com água, e vamos embora. E aí Finalizado galera, vou mostrar para vocês, aí como ficou frango frito, sem tempero, sem nada, só com água velho, sem sal, sem nada, pronto, 450 gramas de frango, 450 gramas de frango, permaneço aí a 106 gramas de castanha, é nóis. 12h30, como eu tinha aí planejado, mas Liane chegou doente aí, aí eu não vou para a academia agora, vou fazer aqui um remédio para ela, ela está com uma gripe, fica boa rapidinho, é um remédio top, caralho, agora que eu percebi, eu estou sem minha pulseira velho, peraí, salve, votei, pulseira nem lembrava da que tinha colocado, é um remédio todo, é mais tranquilo, caseiro, para gripe, aprendi com meu velho, aí pai, salve aí com meu pai, é nóis, é ruim, mas ela fica boa rapidinho. Dicas agora, dicas agora, de fazer remédios também no canal, vamos lá, limão, extrato de própolis e alho, médio para gripe, bem básico, pronto. Aqui galera, um exemplo de como eu faço, eu descasco o limão assim, para poder preservar o limão aí, o suco dele e as vitaminas o máximo possível, aqui ó, e três dentes de alho, joga tudo no liquidificador e já era. Música Eu gosto dele assim, porque ele fica grosso, só que tipo, Yanni não gosta, porque fica com as casquinhas ainda, por conta do limão e tal, aí eu vou peneirar, mas eu tomo ele assim mesmo com tudo, quando eu estou doente. Então, peneira, fica no grau, só o suco, a linha, fica a dica aí, é, se você tiver doente, tiver algum amigo ou parente doente, já compartilha aí, faz, experimenta, é muito bom e dá resultado. Pronto, olha aí galera, fica assim ó, ainda fica com esses negócios assim ó, dentro, por conta da casca do limão. Ela não gosta, eu peneiro, eu tomo com essas porra aqui mesmo, não ligo nada, eu tomo com tudo mesmo, foda-se, é isso aí. Ainda sobram aí uns pedacinhos do dente de alho, não é interessante você peneirar, mas ela não gosta, aí também não gosta como fica as cascas do limão. Mas tá aqui, já é de uma grande ajuda, vocês vão dividir isso aqui em três doses, então vai tomar, uma de manhã, uma de tarde, uma noite. Aí um copo desse cheio, você divide em três doses, toma no dia, fica bonzinho velho, não custa nada aí uma dica aí pra vocês, vou lá dar pra o meu amor. Toma. Já parei, já parei. São um pedacinho, meu irmão, que é bom. São um em cinco. Corri agora pra terminar de fazer o cardio, vamos embora que eu tô louco, que eu tô louco, deu uma venena. Vamos pro cardio, nesse tempo louco, chove, estia, miserável. Gosto assim. Prefiro fazer a caminhada na rua, do que ele é da academia, velho. E o tempo não tava ajudando muito não. Então aproveitar aqui e abrir o sol, é nóis. O treino hoje foi top. Sim, é outra coisa que eu esqueci de avisar pra vocês, isso aqui ó. Quando vocês tomarem, aí procurem tampar com guardanapo, qualquer outra coisa. Fala galera, bom, tô aqui na correria pra me arrumar pra ir pro trabalho. Mas já são três e meia, eu vou comer, já tô atrasado. Então eu vou comer, vou acabar de me arrumar. Já tomei a creatina, já preparei aqui os manipulados. Eu vou comer agora, nóis. Até mais tarde. Sinceramente galera, eu tô comendo esse franguinho aqui empurrado, velho. Bastinha pra sovar. E aí galera, acabei de chegar em casa. Como vocês já sabem, meia noite. Olha pra vocês que eu tô muito ansioso, velho. Tá ligado aquele friozinho na barriga que você sente. Mano, hoje eu tava sentindo de confusa. Eu não sei aí como controlar isso. Eu já sou ansioso e agora pronto, fodeu. Amanhã vai ser muito corrido. Eu creio que eu não vá gravar, fazer vídeo pra vocês. Se eu for gravar é só pela manhã. Pra mostrar o shape, o peso, como é que tá. Eu vou ver se eu consigo gravar algumas outras coisas do meu dia a dia de amanhã. Vai ser também a pesagem. É isso aí, velho. Tô muito ansioso, meu irmão. É isso aí, mais um dia concluído. Espero que tenham gostado. Tentando fazer um vídeo bem simples, bem resumido. Diferente dos outros vídeos antigos. Que eu fiz uns vídeos mais longos, mais trabalhados. Mas é porque ali eu tinha tempo. Tô chegando em casa agora por volta da meia noite. Tô treinando duas vezes ao dia. Aí agora eu vou editar. Vou editar, tirar uma ou duas horas pra editar o vídeo. E é porque é vídeo pequeno. Imagina se fosse um vídeo mais trabalhado. Então realmente tá muita correria. Assim que passar o campeonato, creio que vai aliviar. Eu vou começar com um vídeo aí bastante trabalhado pra vocês. Espero que tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o like. Compartilha com os amigos. Que tá chegando. Mais um dia concluído. Com sucesso. É nóis. Partiu. Simbora. Deu a venena. Valeu galera. Falou. Boa noite.